Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Giro Esportivo. Você que não é inscrito ainda no canal da TV SB Notícias, se inscreva no canal, ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. Neste final de semana, aconteceu no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo, a 26ª edição do Karatê Interestilos. Santa Bárbara do Oeste participou da competição. Mais de mil atletas se reuniram em São Paulo para competir a modalidade Santa Bárbara, que conquistou 7 ouros, 6 medalhas de pratas e 6 medalhas de bronzes. Na categoria Equipe, ouro para Caroline Rodrigues, Júlia Franciele e Carol Passos. Na categoria Individual, ficou com ouro Matheus Calegaro, Rafael de Paula, Kelly Lopes e Vitória Sério. Na prata, categoria Individual, Carol Pimentel, Emerson Favero e Ana Assis. Na categoria Master, medalha para Emerson e Renato. E categoria Equipe, Vitória Sério e Ana Assis ficaram com medalhas de prata. Já bronze, todas em categoria Individual, Jennifer Souza, Nicole Ferreira, Pedro Henrique Lopes, Lívia Sofia, Vitória Sério e Ana Assis. Destaque, então, para Vitória Sério, que levou 3 medalhas em todas as categorias, ouro, prata e bronze. A sexta e penúltima etapa da Mitsubishi Cup, realizada na cidade de Americana no último sábado, dia 19, foi a mais difícil do ano para os pilotos. A chuva registrada durante a madrugada que aconteceu a prova, mudaram as características da trilha na fazenda Salto Grande, que recebeu a competição. Essa foi a primeira vez que o torneio foi realizado na cidade. Na categoria ASX RS Master, Ricardinho Feltri e Ivo Maier venceram e puderam garantir mais um título da competição na última etapa marcada para Mojiguassu, no dia 23 de novembro. Além deles, os vencedores foram Eder Benito e Fernando Abbi, Vitor Moete e Jorge Peters, Juliano Diener e Gunnar Duns, Albano Júnior e Breno Rezende, Wagner Roncon e Joselito Júnior. Neste final de semana, também a bola rolou em Santa Bárbara do Oeste, no Centro Esportivo Municipal Claudemir Martim Daniel Omirzinho, pela quinta rodada do Campeonato Master 2019. Na primeira partida, que teve início às 8h15 da manhã, a equipe do Holanda venceu o Transman pelo placar de 2x0. Na outra partida, que teve início um pouco mais tarde, às 9h45 da manhã, o Secabar venceu pelo placar de 1x0 a equipe do Payasandu. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro da Série B. Está finalizada a 30ª rodada, que teve abertura na quinta-feira, no dia 17 do 10, no estádio do Santa Cruz, às 7h15 da noite. A equipe do Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Atlético Goianiense pelo placar de 0x0. Na Arena Pantanal, às 9h30 da quinta-feira, o Cuiabar bateu o Guarani pelo placar de 2x1. Na sexta-feira, às 7h15 da noite, no Heriberto Russe, o Criciúma perdeu em casa para a equipe do CRB pelo placar de 1x0. Ainda na sexta-feira, às 9h30 da noite, no Barradão, o Vitória também perdeu em casa para o Londrina pelo placar de 1x0. Já no sábado, no Moisés Lucarelli, às 4h30 da tarde, com arbitragem Barbarense de Vinícius Furlan, a Ponte Preta empatou com o Bragantino pelo placar de 1x1. No sábado, também às 4h30 da tarde, na Arena Barueri, o Oeste acabou sendo derrotado em casa pelo América Mineiro, placar de 1x0. Às 4h30 do sábado, também no Serra Dourada, Vila Nova e Coritiba empataram pelo placar de 2x2. No sábado, também às 7h da noite, no Durival Brito, o Paraná perdeu em casa para a equipe do Figueirense pelo placar de 1x0. Também no sábado, no Germano Gruger, às 7h da noite, o Operário venceu o São Bento pelo placar de 2x1. E a rodada fechada foi ontem, domingo, às 4h da tarde, no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas não saiu do 0x0 com o Esporte. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, neste momento, tem o Bragantino como líder com 59 pontos. Na segunda colocação, vem o Esporte com 53 pontos. O terceiro colocado é o Atlético Goianiense com 49 pontos. E fechando o G4, o Coritiba com 47 pontos. Já na zona de rebaixamento, abrindo a 17ª colocação, o Figueirense com 31 pontos. O 18º é o Vila Nova com 31 pontos também. O 19º é o Criciúma com 29 pontos. E o Lanterna, o último colocado, é a equipe do São Bento de Sorocaba com 27 pontos. Agora, Campeonato Brasileiro da Série A, a série principal do Campeonato Nacional Brasileiro, que teve abertura no sábado, no Castelão, às 5 horas da tarde. O Fortaleza venceu o Grêmio pelo placar de 2 a 1. Na Arena Corinthians, agora rolou às 7 da noite. A equipe do Corinthians perdeu de virada para o Cruzeiro pelo placar de 2 a 1. No domingo, às 4 da tarde, no Beira Rio, o Internacional de Porto Alegre acabou sendo derrotado para a equipe do Vasco da Gama, placar de 1 a 0. Já no domingo, também às 4 da tarde, no Independência, o Atlético Mineiro venceu a equipe do Santos pelo placar de 2 a 0. Às 4 da tarde, também do domingo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o São Paulo venceu o Havaí pelo placar mínimo, 1 a 0 para a equipe do Tricolor. Já no domingo, às 6 horas da tarde, Clássico no Maracanã e o Flamengo venceu o Fluminense pelo placar de 2 a 0. No domingo, também às 7 da noite, na Arena Condá, a Chapecoense até abriu vantagem de 2 gols a 0, mas o Goiás foi buscar o empate e o final do jogo 2 a 2. Na Arena da Baixada, no domingo, também empate entre Atlético Paranaense e Palmeiras, pelo placar de 1 a 1. A 27ª rodada, que tem fechamento na noite desta segunda-feira, no Pituassu, a bola rola às 7h30 da noite, para Bahia e Ceará. E no Engenhão, às 8h da noite, um pouquinho mais tarde ali, Botafogo e CSA fecham a rodada. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série A neste momento tem o Flamengo como líder, agora com vantagem de 10 pontos para o vice-líder. O Flamengo que tem 64 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, com 54 pontos. O terceiro é o Santos, com 51 pontos. E o quarto colocado, desta vez, é o São Paulo, que passou o Corinthians e agora tem 46 pontos. Na zona de rebaixamento, abrindo a 17ª colocação, o Ceará está com 26 pontos. Na 18ª colocação, o CSA com os mesmos 26 pontos. Na 19ª colocação, a Chapecoense, com 17 pontos. E o 20º, último colocado agora, é o Havaí, com os mesmos 17 pontos. Ponto final no Giro Esportivo desta segunda-feira. Então, essas foram as informações deste final de semana. O Giro Esportivo volta na sexta-feira para atualizar o calendário do final de semana. Eu aguardo a sua companhia. Um forte abraço, uma ótima semana e até sexta-feira.